É Ciclos Enfim Quem nos guiará a dor e a emoção Que ama a fé e o amor A reencontrar o nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo É Ciclos Enfim Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Qual mais grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar O quê? Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem o mesmo mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Amigo Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Amigo Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Amigo Os seus problemas São meus também E isso eu faço Por você E mais ninguém O que eu quero É ver o seu bem Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Os outros podem ser Até bem melhores Do que eu Com os brinquedos São Porém Amigo Estou aqui É coisa séria Pois é opção Do coração Viu O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras As três palavras Que proferir Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Duvidar Não entendia Não entendia Quando alguém Me falou Suspirava Que agonia Pra sentir Esse amor Tempo mestre De todas Horas e dias Passou sem ver Te amar De verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta Respiração É a prova É a prova Que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta Sempre a razão Traduzir melhor Na emoção Do que trago Vem dentro Vem dentro De mim Dentro De mim Duvidava Não entendia Quando alguém Me falou Suspirava Suspirava De agonia Pra sentir Esse amor Tempo Tempo mestre De todas Tempo mestre Horas e dias Passou sem ver De amar De verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Só de você E agora eu já sei Quando falta Respiração É a prova Que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Agora eu já sei Que me falta Sempre a razão Traduzir melhor Na emoção Do que trago aqui Vem dentro De mim Agora eu já sei Quando falta Respiração Respiração É a prova É a prova Que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta Sempre a razão Traduzir melhor Na emoção Do que trago aqui Vem dentro De mim Dentro de mim Dentro de mim E eu que duvidava E não sabia Esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor chegou Que ele Estou Segura de mim De mim De mim Legenda Adriana Zanotto